E o meu querido Miguel Alarcon, que é membro aqui do canal, ele diz aqui, fala tio Chico no chat, fala tio Chico, estou com a reserva da Scrambler 400X e prometeram a moto para fevereiro, de lá para cá não falaram mais nada, é isso Miguel, eu li uma nota que a Triumph mandou para um inscrito meu, a própria Triumph mandou, e esse meu inscrito ele mandou um print da própria Triumph no Instagram, dizendo exatamente isso, ele perguntou, quando chega as motos, por que nenhum posicionamento de prazo, isso é da própria Triumph, aqui ó, Triumph BR, aqui ó, aqui ó, quando chega as motos, palavras do inscrito, Olá Will, tudo bom? Compreendemos a sua frustração e lamentamos sinceramente pelo atraso na entrega das nossas aguardadas motos de 400 cilindradas, infelizmente estamos enfrentando desafios logísticos significativos, devido a fatores externos como a guerra e a pirataria no mar vermelho, que impactaram diretamente o fornecimento e a chegada das peças essenciais para a produção das motos, entendemos o quanto a sua moto é importante, blá 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 blá, ou seja, os roots, agora estão atrapalhando a entrega da moto, é até barril, velho, aqui ó, olha o final aqui ó, queremos que saiba que estamos trabalhando incansavelmente para resolver essa situação da melhor forma possível, agradecemos a sua lealdade, a marca Triumph, estamos aqui para apoiá-lo em todas as etapas desse processo, se houver mais alguma dúvida, blá 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 blá, ou seja, os caras estão agora usando argumento de sequestro dos roots, os roots sequestraram as motos, deve estar cheio de roots andando lá no Iêmen, das quatrocentas lá, rapaz, pois é, cadê vocês Triumph Brasil, e aí, vocês tem que se decidir, ou é pela logística, ou é pela homologação, se decidam, tá, se decidam, vocês tem que se decidir, hoje o consumidor, ele corre atrás, ele vai saber, a informação hoje está fácil, se esse cara um fala uma coisa, o outro fala outra, o pessoal do marketing tem que alinhar o discurso, viu, senão fica feio para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.